Hoje vamos conhecer aqui um criatório de suínos Do nosso amigo peruço Bom dia seu peruço, tudo bem? Eu ia vir aí dar uma olhada no seu criatório Eu estava olhando, tem de todos os tamanhos ali? É, tem o que está nascendo agora até... Como que é? O senhor tem o ciclo completo? É ciclo completo Desde quando nasce e tem também a parte da engorda? É, tem as matrizes do nascimento do leitão até a terminação Ah, então vamos conhecer, né? Os suínos E qual que é a raça assim mais que o senhor trabalha? Aqui é MS com lajoite É mais assim, é pra carne mesmo Não é aquele suíno pra banho Só pro churrasco mesmo Não tem banho Legal, né? E parece que chegamos na hora que está uma porca ali já está parindo? É Está Está nascendo ainda os leitão Trabalho do parque ainda Está, essa seção aqui é o... Aqui é as maternidades As maternidades das porcas Importante que eles nascem e já venham mamar, né? É, vem reto Reto procurar os botões da porca Esse ali é recém nasceu, né? É, recém nasceu Está até sujinho ainda E vem em média de quantos leitão cada porca, seu peruço? Depende Mas dá uma média de 10 a 12 De 10 a 12 leitãozinhos Mas nascem quanto? Um quilo quase? São vistosos, né? É, na base de 600, 700 gramas 600, 700 gramas logo que nasce E esses ali já são... Já tem uns dias já É, esses aqui estão com 30 dias 35 De 30 a 35 dias Aí eles ficam então uns dias aqui Para depois ir lá para o... Para o chiqueirão maior, para lá, né? Para as creches daí Ah, vão para a creche, né? É, esses aqui vão... Essa semana eu já vou tirar eles Já estão... Já no ponto de ir para... No ponto de tirar E ir para a creche É No desmundo É quanto tempo que eles ficam amando? Um mês? De 30 a 35 dias Eles ficam mansinho, né? Ficam bem manso E aí, qual que é o ponto assim Que eles ficam aqui até quantos quilos Mais ou menos assim Que daí o senhor Vai para o frigorífico? Ah, na média De 100 a 110 quilos De 100 a 110 quilos E o senhor Entra aí direto para o frigorífico Direto para o frigorífico Esses estão com 10 dias E como que funciona aqui o trato aqui? O senhor coloca ali? O senhor coloca ali? É, colocam na coxa ali Tudo organizado, né? E de água eles tomam ali, olha Naquela chupeta ali Ah, água aqui nessa chupeta aqui? É Eles colocam o focinho ali e sai água? Sem água E o leitão lá atrás Tem as outras chupetas menorzinhas lá Que é para os leitão E aqui já estão os mais grandinhos, né? É, já estão com 90 dias 90 dias, mais ou menos Em média de quantos quilos, mais ou menos, cada um? Eles dão uns 45 quilos Já daria um churrasquinho, né? Já, já daria um churrasquinho bom Bom churrasquinho É E os coxinhos ali sempre cheios? É, sempre tem comida dentro O trato é meio que a vontade, assim? É Agora não muito Porque não tem muito o trato Mas daí quando colher o milho Daí é direto Daí quando vai para a engorda Daí é direto também Aí o senhor vai preparando os lotes, assim, para a entregada Dá uma caminhonada e já entrega Já dá 40, 45, 50 porco Baca Já dá a carga Aqui já está outro lote, né? Outro lote Mais novo Deve dar uns 30 aqui, uns 35 porém Mais novo Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos E esses aqui, qual a idade deles, seu? Os mais pequenos tem 20 dias, e os outros que estão juntos, eles morderam, daí foi posto aqui junto, para as outras bairros. Aí o senhor colocou alguns aqui junto. É, os maiorzinhos. Aqui também o tratador já é diferente, né? É. O senhor coloca a ração aqui e eles colocam por baixo. Então vamos estragar a tirela e vamos tirar por baixo. Aqui já está outro lote, né? É, aqui já é outro lote. Tem uns três meses, um pouquinho de idade também. Nossa, três meses apenas? Três meses. E desse tamanho, né? Vamos. É mais grande. É que são uns porcos de raça, né? Pra dar grande mesmo, né? Mas aqui já está em quantos quilos? Uns 70 mais ou menos? Não, uns 50 por aí. Aí quando chega na faixa de 100 mais ou menos, 120 vai pra... É, até 100 a 120 por aí vai para o mato. Qual que é o trato que o senhor usa para eles? É ração mesmo? É ração. Faré de soja e núcleo. E filagem dele, de grão-limpo. Ah, ela come meio de tudo. Entendo. Aqui já estão algumas matrizes, né? É. Aqui já é umas coisas mamadas, um pouco de idade. Ah, já estão aqui para segurar a cria novamente, né? Já, já, já tem cria. Já tem cria. Já tem cria. Aquele maiorzão lá é o cachaça, né? Esses aqui já estão quase que prontos, né? Essas aqui são as leitoas. Ah, essas aqui são as leitoas que vão ser as futuras matrizes. E daí as leitoas são daqui mesmo que se separam? Não, eu comprei. Ah, compra outras de outra raça, no caso. Para não ser da mesma família, no caso, é isso? Para não definar a raça, né? Ah, aí não pode ser sempre da mesma. Não. E o senhor, assim, quanto tempo mais ou menos que o senhor mexe, assim, que o senhor está criando porcado? Na verdade, desde criança, quando morava com o pai aí. Ah, seus pais já mexiam com porco. Já mexiam com porco. É, nessa região mesmo, né? É. Já vem de família, né? De família. Seus pais, seus tios, todos eles eram safristas de porco. Tinha um porco. E agora o senhor continua. E aí eu estou continuando. Continua a mesma... A mesma minha. Mas de vez em quando também o senhor abate um aí para o gasto também. Ah, seguido. Seguido vai um para os pedros. Seguido vai um. Criar e vender tudo também não dá, né? Não, comenta mesmo. Aqui o salame, seguido. Ah, o senhor faz salame também. Pro gasto aqui na propriedade, né? E o senhor tem também a parte da lavoura ali, que o senhor também planta o milho, no caso, essas coisas também para os bichos, né? Tem a lavoura que produz o milho para... Parece que eles já combinam, né? Para você chegar certinho nos coxos. É, tudo bom. Todos se alimentando junto ali. Tudo em fileira. Tudo em fileira. Aqueles lá até para dormir fizeram fileira, olha. É, dorme e amontoado. Amontoado também. Eles enchem a barriga e aí vão tirar a soneca. Para descansar. Aqui está misturado, né? Tem leitor, tem... É. Mas é tudo para o abate. Esse já é para o abate, né? É. Tem leitor. Tem leitor. Aqui ficou... Ali tem um meio grande, ali é ruim, né? Só com leitor. Pois é, seu Osnil. Eu estava olhando e daí tipo... Os porcos lá que o senhor entrega lá para o frigorífico. A maioria leitor e os leitão como que era. E o senhor tem que castrar eles? É tudo castrado. Tudo castrado? Tudo castrado. Não é com vacina, é castrado mesmo. É castrado mesmo, é cortado. Aham. Legal. E com quantos dias que o senhor castra eles? Mas o bom é dessa idade aí, ó. Ah, igual esses aqui já estão no ponto. Uns quarenta, trinta e cinco dias, quarenta, né? E o leitor não sofre, né? Aí nem sente nada, né? Aí esses aqui já estão só aguardando o momento de embarcar no caminhão. Não, isso aqui é as maternidades. Ah, é. As matrizes também essas. As matrizes vão tudo com a maternidade. Só tem umas bem adiantadinhas. Ah, já tem umas ali que já está quase criando, né? E ela já vai para as maternidades para o outro lado ali, né? E quantos meses assim que ela, depois que ela se segura, cria? É cento e quatorze dias. Cento e quatorze dias ela cria. Pois é, vamos voltar ali e ver se nasceu mais algum, né? Parece que nasceu mais alguns, né? Não. Já o que era para vocês já nasceu tudo. E ainda estão ali tudo mamando, olha. Aqui tem uma recém-nascida também. Essa recém nasceu. Recém nasceu, nem achou lá, ó. A teta da porca, hein? A teta da porca. Conhecemos então aqui um criatório de suínos, convido você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho ali das notificações para não perder nenhum vídeo. Não esquece de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.